e é muito bem a gente está de volta e antes de fazer a gente falar no jogo de ontem à noite nem que o Fluminense é se classificou para disputar a final com o Botafogo da Taça Rio perguntando doutor Benito TSE o TST Tribunal Superior de Justiça Desportiva negou recurso de escarpa e manteve sobre o manteve sobre contrato com o Fluminense tribunal viu má fé e oportunismo de escarpa que alegou uma série de coisas lá para poder ir para o Palmeiras acabou indo para o Palmeiras fez contrato né e que acaba que ele fez dois gols num só jogo pelo Palmeiras agora volta o Fluminense como é que chove essa essa coisa é o bonito do direito está justamente nesses fatos isso aí né que o direito ele é feito para ser cumprido por todos nós né é o empresário do escarpa é o iludiu né fazendo com que ele fizesse o que ele fez as tomasse as providências no sentido de se afastar realmente do Fluminense e assinar-se com Palmeiras mas é o empresário se sabia que isso aí podia acontecer juridicamente sabia que isso podia acontecer lá também o Fluminense no departamento jurídico de alto nível né em momento algum é se abalou com tudo que estava acontecendo e foi buscar justamente dentro da lei né o que era de direito do Fluminense o escarpa hoje se encontra numa situação extremamente delicada profissionalmente ele vai ter que voltar a jogar pelo Fluminense só não fazendo caso realmente o Palmeiras pague tudo e que o Fluminense tem direito a receber aí tudo bem o Fluminense também é evidentemente que hoje até a própria torcida do Fluminense já não quer mais o escarpa né a diretoria também já não o quer mais mas quando se envolve é vultosas importando vultosas vultosa vultosa indenização que realmente tem que ter a ver né ele pode até ficar afastado quietinho lá mas ele vai ter que realmente o Palmeiras ou quem quer que seja que queira levá-lo vai ter que pagar o que é devido ao Fluminense muito bem segunda-feira o TJD da Federação da Federação de Futebol do Rio de Janeiro vai julgar Rio do Vasco não é em função daquela daquela entrada no jogador do Botafogo que acabou tendo foi uma divisão os dois foram para cima do outro jogador do Vasco levou a melhor e o jogador do Botafogo sofreu duas fraturas uma na na tíbia e outra na fíbula doutor Benílton o senhor acha que é vai pegar suspensão Rio do vários jogos aí eu acho que não deveria pegar não porque aquilo ali foi um lance de jogo né não porque eu sou vascaíno que eu acho que houve maldade do do Rio não houve maldade do Rio na verdade o Rio foi dividir a bola e o jogador do Botafogo ele realmente quis bater com com toda a propriedade para afastar eu acho que é um ponto de vista meu eu acho que o Rio não deve se preocupar com que possa vir acontecer porque eu não vi tanto é que na hora nem o cartão vermelho foi aplicado né o julgamento do do árbitro em si não achava que seria lance para expulsão agora realmente vem de fora a pressão vem o resultado do jogo em si que caso pudesse ter sido o Rio de expulso teria um talvez pudesse ter um outro resultado agora realmente é foi um lance de jogo um lance natural que coisas muito pior nós já vimos e que não realmente não aconteceu nada muito bem agora também é dizendo também que eu sei que o nosso Benílton aqui ele recriminou a questão inclusive comentou comigo só fora evidentemente aqui da já nos bastidores como comentou comigo sobre a atitude do Riascos que fez o gol do Vasco na gama segundo gol do Vasco no jogo com o Botafogo e se negou a comemorar assim o feito em função depois ele disse que foi porque o diretor do Vasco havia prometido pagar aí eu um determinada importância antes da realização do jogo e que é um dinheiro referente lá a Filipe Coutinho ainda a venda de Filipe Coutinho e que vai ser recebido agora né por esses dias aí o Vasco recebe hoje ou amanhã na segunda-feira não sei mas que então como o diretor não deu ele se negava comemorar o gol do Vasco impressionante é o eu tenho que ser sincero né é eu me preocupei muito mais depois do jogo que mais me doeu não foi a derrota do Vasco em si não muito pelo contrário foi a atitude de um jogador que não tem né ligação nenhuma não é um astro né nós nunca vimos um Zico tomar uma atitude dessa um Roberto Dinami tomar uma atitude dessa um Rivelino tomar uma atitude dessa um Jairzinho tomar uma atitude dessa quem é Riasco Riasco é um jogador que o Vasco é trouxe o de volta para ajudá-lo porque ele onde ele estava ele realmente não estava sendo reconhecido aí aparecendo para o futebol mundial deu essa oportunidade a ele a gente reconhece os direitos dele em relação a fazer reclamação agora pior de tudo para mim não foi nem ele ter tomado aquela atitude não comemorar foi ele impedir que os colegas também comemorasse porque ele fazendo sinal com a mão para que ninguém comemorasse junto com ele que ninguém comemorasse o gol foi uma falta de respeito e sou eu sou eu diretor do Vasco presidente do Vasco eu rescindi o contrato dele na hora porque ele não tem direito de fazer muito pelo contrário quando isso é uma ofensa a nós torcedores né ele tirou de nós os torcedores a alegria de vibrarmos porque a gente vê um jogador vibrando vê o plantel todo vibrando você se sente bem com aquilo mas a atitude que ele tomou de ele não vibrar impedir que os próprios colegas também vibraça isso é uma vergonha é o diretor o diretor que que ele alega que que foi Fred Lopes um diretor um dos diretores lá do Vasco na gama teria falar não você vai receber o amor receber agora o dinheiro do não coisa esse dinheiro desse dinheiro você vai engraçado até parece que ele não conhece o futebol principalmente o brasileiro qual o clube que hoje no Brasil que não tem esse tipo de situação são poucos no momento que hoje pode estar assim de cima financeiramente falando mas amanhã pode estar na a mesma precariedade entendeu então não justifica de maneira nenhuma atitude dele não foi profissional né ele machucou a torcida e engraçado a torcida já estava vaiando depois que ele fez isso passou a vaiar muito mais e eu quero acreditar que a situação dele no Vasco vai ficar muito mais difícil porque todas as vezes que ele puser o pé na bola a torcida vai cobrar dele aí porque afinal de contas se ele está jogando ele tem que agradecer a torcida ter abraçado o retorno dele você se lembra o seguinte quando 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 ele saiu do Vasco na primeira passagem dele que foi para o Cruzeiro chegou lá um problema lá também com a diretoria do Cruzeiro no jogo lá uma confusão com a torcida lembra que ele disse ele fez uma declaração infeliz também disse que havia saído do céu que era o Vasco para ir para o inferno para o Cruzeiro aí botaram ele na geladeira e não jogava mas sem dúvida nenhuma poxa comparar o Cruzeiro a um do inferno foi mas infelizmente né ele não só fez isso aqui no futebol brasileiro como faz também nos outros países para um por onde ele já passou ele tem uma cabecinha um tantinho fraca e o empresário dele também influencia muito a ele e é um cara que tem que se controlar inclusive nas palavras e nas atitudes muito bem daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro bloco porque Fluminense empatou com o Flamengo gol de gol marcados por um de cabeça para o Fluminense e no final era o Flamengo empatou também no segundo tempo mas algo empate deu a classificação Fluminense a gente fala sobre 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 isso aqui daqui a pouco no terceiro bloco segura aí é paibola E aí